Olá, olá pessoal, beleza? Olha só, essa mensagem já apareceu no seu computador. Ativar o Windows. Olha só, se essa mensagem apareceu pra você e pra mim também apareceu com você no computador aqui pra vocês. E eu fui buscar informações de como resolver e eu vou compartilhar agora com vocês aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal, um passo a passo aqui. Primeiro você vai colocar aqui na barra de pesquisa aqui embaixo, você vai colocar Power, como está aqui. E vai buscar por essa opção aqui, PowerShell. Clica aqui. Vai abrir uma caixa igual esta aqui, que está aqui, tá? É um prompt de comando, tá? Então, olha só. Aí. Beleza? O próximo passo agora aqui é colar um prompt de comando que tem aqui, este aqui, e dar um Enter. Lembrando que esse, essa método aqui, ele funciona pro Windows 10, pro 11 também, tá? Então, vamos lá, assim, você dá um Enter aqui e aguarda. Vai abrir aqui uma nova caixa aqui, ó. Você vai permitir, no caso aqui, ó. Ok. Beleza? Abriu uma nova caixa aqui, você vai clicar no número 1. Olha aqui, ó. Número 1. E dar um Enter. Simples assim. Você clica no número 1 e dá um Enter, tá? E aguarda. Ele vai começar a fazer a verificação aqui, ó. Olha aqui. Nesse caso, é o Windows 10. Se fosse o Windows 11, iria aparecer ali o Windows 11. É só aguardar agora aqui, ó. Podem ver aqui que já tá ativado. E a mensagem que está aqui do lado, logo ela vai sumir com a ativação. Olhem só, já sumiu. Já está ativado 100%. É só aguardar aqui pra finalizar, deixar ele finalizar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.